Música Ô mãe, é... Só uma pergunta, rapidinho. Você deixaria a gente ir de novo no parquinho lá? Ei mãe! Ei mãe, tô falando com você! Oi, Julian, fala. O que que é? Desculpa, está valendo aqui, ó. Esse papel, eu acabei me esquecendo do que você estava falando. Mãe, eu queria ir de novo no parquinho lá da cidade, Playmobil. Por favor, por favor, deixa a gente ir, por favor, por favor. Ai, Julian, pergunta se a Hanna vai com você. Aí se ela for cuidar de você, aí sim, você pode ir, ok? Ah, mãe, ela não vai querer ir comigo. Por favor, deixa eu ir sozinho. Deixa, 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 deixa. Hanna, vem aqui. Olha, você não quer ir no parquinho da cidade, Playmobil, junto com seu irmão? Ah, tá bom, mãe, pode ser. Eu vou com ele, sim. Ok, então, cada um cuida do outro, certo? Julian olha a Hanna e Hanna olha a Julian. Aí vocês podem ir. Tá bom, mãe, obrigada. E cuidado lá, hein, gente. Eba! A gente vai no parquinho! Uh! Ai, nossa, eu tô muito empolgada de a gente ter vindo sem a mamãe. Eu vou comprar os ingressos, por favor. Dois ingressos. Isso. Que liberem para a roda gigante. Para a criança. Ah, uhul! Ai, Julian, que legal! Vamos logo! Sim, sim, vamos! Eu quero ir logo na roda gigante. Ei, pera! Aquela é a minha bolsa! O quê? Vamos logo! Não dá pra esperar! O que é que tem a sua bolsa? Ah, agora vai querer conversar com as amigas? Ei, Hanna, já vou indo, tá? Depois a gente se fala, então. Ei, com licença. Essa bolsa é igualzinha à minha bolsa. Onde você achou? Será que foi a garota que roubou a minha bolsa? Oi, tudo bem? Eu sou a Hanna. Você está com a minha bolsa. Ah, oi! Não, é que assim, eu achei essa bolsa. Olha, alguns dias atrás eu estivei aqui com os meus amigos e perdi a minha bolsa e agora você está usando. Você vai sozinha, garoto? Vou sim, vou sim. Puts, vou sozinha. Mais da hora ainda, mais emoção. Obrigada, moço. Vai, pode logo. Uhul! Tchau! Olha que da hora. Ah, então. Daí eu achei ela no chão e eu achei ela muito bonita, mas ela não tinha mais nada dentro. Aí eu acabei usando. Ah, tá bom, mas é minha. Ah, pode pegar. Que bom que você encontrou. Ah, ainda bem. Achei que essa garota aqui tivesse roubado. Mas pelo jeito, não. Meu dinheiro não está dentro. Ué, cadê o Julian? Julian! Cadê você? Ué, tinha certeza que ele estava por aqui? Ei, Rana, eu estou aqui em cima. Rana! Ué, estou ouvindo a voz dele. Aqui, Rana! Olha aqui, eu estou aqui. Eu já comecei a andar na roda gigante. Aqui! Rana! Ai, ué, estou ouvindo a voz dele, mas... Cadê ele? Ei, aqui! Olha aqui para cima. Uou! Ai, essa não. Rana! Socorro! Ei! Alguém pode me trazer uma aguinha com açúcar? Ah, eu estou um pouco nervosa aqui. É meio alto. Socorro! Ah, Julian! Eu não acredito que aquele ali pendurado... É o Julian! Socorro! Socorro, gente! Meu irmão! Moço, socorro, meu irmão está preso ali. Olha, está de cabeça para baixo. Na roda gigante, por favor. Ei! Ai, meu Deus. Olha, pode ser também. Uma aguinha com açúcar e um milkshake, tá? Para passar meu nervoso. Minha nossa! É o garoto ali, caído. Ei, rápido! Alguém ajude! O garoto está caído. Oh, meu Deus. A gente chama a polícia e os bombeiros. Ei, garoto. Você já está chegando perto do chão. Presta atenção. Ai, minha nossa. Ai, o meu pé está começando a doer. E minha cabeça também. Julian! Cuidado, Julian! Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Meu irmão está caindo. Ai, meu Deus. A minha mãe vai me matar. Cuidado, Julian! Ei, garoto. Você está chegando perto do chão. Tenta descer. Tenta descer. Julian, tenta se jogar no chão. Você já está perto do chão. Ai. Oh, finalmente. Ei. Ai. Cadê a minha agulha com açúcar, gente? Por favor. Ah, finalmente. Você está bem, garoto? Ei, você está bem, irmão? Ah, estou ótimo. Mas eu quero a minha agulha com açúcar. Ai, Julian, você quase me matou do coração. Você não quer ir para o hospital? Alguma coisa assim? Não, eu estou bem. Obrigada, obrigada. Ai. Poxa, que nervoso. Agora eu quero o meu milkshake. E aí, eu quero o meu início.